Tá bom ninja, boa noite amigão, amanhã o papai vem te buscar, ai galera o meu pet tá com a mania que ele só quer dormir se for aqui no pet shop, eu não sei porque, isso tá cada vez mais estranho Eita, que isso gente, vocês ouviram esse barulho, com certeza vocês ouviram um barulho alto desse jeito, não tem como não ter escutado, nossa eu senti tremendo tudo aqui, o que será que aconteceu lá fora, ai que coisa mais estranha, eu tô com medo de lá olhar, deu tipo um tremor como se tivesse um terremoto, ai ai ai, será que aqui é um lugar seguro pra ficar, eu vou, eu acho que eu já sei, eu vou correr pro robôzão O robôzão parece ser mais seguro pra gente ficar, se bem que não parece ter nada de anormal aqui nesse mundo né, ai ai, que coisa mais estranha, o que será que aconteceu, ah, eu não quero nem saber, eu vou investigar, parece ser algo muito doido, mas mesmo assim pode ser algo perigoso ou doido, a escolha dos espiões nunca falha, e sempre vai atrás das coisas misteriosas do PKXD Eu vou correndo pra minha casa, e galera, o que que é aquela fumaça saindo ali, será que o barulho foi lá na minha casa, não, não é possível, não é possível, será que o meu foguete deu algum problema e por isso foi esse barulho, ou será que veio um outro foguete de outro mundo e bateu no meu foguete, ai, se tiver acontecido isso, eu vou ficar muito bravo com esse alien, é sério mesmo, galera, onde já se viu um alien chega, bate no meu foguete e sai pilotando por aí, não, 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 pera, Eu preciso investigar o que tá, pera, tem uma coisa brilhando ali, o que que é isso aqui, galera, o que que será que tá acontecendo, eu não tô entendendo, ah, ai, o que que é isso, corre, socorro, me ajuda, não, 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 ai, tem uma coisa no meu braço, tem uma coisa no meu braço, alguém tira isso do negócio do meu braço, sai daqui, o que é isso, isso, eu sabia, galera, que era uma arma alien, e agora o alien jogou isso aqui no meu foguete, por isso fez esse barulho, tremeu o chão, e esse negócio é uma bomba, e vai explodir no meu braço, eu tenho que tirar isso daqui, eu tenho que tirar, corre, 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 Ai, meu Deus, não tem como tirar, esse negócio parece que tá preso em mim, não, não é possível, como é que esse negócio veio aparecer em mim, o que que é isso daqui, galera, ai, eu tô com um pouquinho de medo, eu nunca vi nada desse tipo aqui no PKXD, isso tava na frente da minha casa, e simplesmente grudou no meu braço, ah, não, 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 isso parece ser uma espécie de relógio, mas não é meu, eu não devia ficar com isso daqui, se não é meu, eu não posso pegar, Foi assim que minha mãe me ensinou, então, eu preciso dar o jeito de tirar isso daqui, mas como que eu vou tirar esse relógio do meu braço, galera, ai, eu preciso pedir ajuda pra alguém, esse negócio não pode ficar aqui, ainda mais que incomoda ficar esse negócio no meu braço, se me vira, parece ser bem bonitinho, vamos ver o que que dá pra fazer com esse relógio aqui, galera, olha só, deixa eu ver, uou, o que que é isso daqui? Não, pera, pera, tem alguma coisa errada, o que é isso? Eu consigo, pera, ir passando, e, pera, isso aqui parece, parece alienígena, ai, tem alienígenas aqui dentro, eu sabia que era coisa de alien, ah, não, tem um alien, o alien deu esse relógio aqui pra mim, porque ele quer que eu comece uma guerra entre alien, não, pera aí, eu acho que não tem nada a ver isso, né, Noylan, você só deve estar um pouquinho confuso, galera, vamos ver o que tá acontecendo com esse relógio aqui, e vamos ver como é que isso funciona, tá, Basicamente, eu consegui passando aqui pro lado, e tem uns alienzinhos, isso aqui parece um alien, porque eu nunca vi um animal gigante desse jeito, só um elefante, mas esse bicho aqui não tem uma tromba, então, vamos ver aqui, é, pera, eu consigo escolher, o que que acontece se eu clicar assim? O que que é isso? O que aconteceu? Pera, esse daqui é que eu tô pensando? Ele parece o 4 braços, na verdade, tá faltando 2 braços aqui, mas é realmente o 4 braços, pera, será que aquele relógio, na verdade, era o tempo todo o Omnitrix do Ben 10? Isso não é possível, o Omnitrix caiu logo na frente da minha casa, aqui no PKXD, galera, olha só que legal, pera, vamos subir aqui pra eu pegar essa caixa secreta, agora que eu sou o 4 braços, é muito mais legal, ó, vocês viram? Com apenas alguns pulos eu consegui subir aqui, e peguei essa caixa secreta, galera, porque nós somos mais altos, então só de passar, ó, nem preciso pular, ganhamos uma gema totalmente gratuita, gente, olha só que top! Eu escolhi um alien e virei, só que se for o Omnitrix mesmo do Ben 10, eu consigo virar qualquer alien que eu quiser, porque o Omnitrix do Ben 10 tem vários aliens, e assim como no Omnitrix do Ben 10, o tempo também é bem limitado, eu não consigo ser um alien pra sempre assim, galera, que legal, vocês viram isso? Tá, que outro alien será que eu posso virar, galera? Com esse Omnitrix eu basicamente tenho superpoderes, então eu posso me aproveitar dos poderes dos aliens pra jogar PKXD, e assim eu vou ficar muito melhor nos jogos. Por exemplo, o 4 braços, que no caso só tinha 2 braços, ele é gigantesco, então eu consegui pegar uma caixa secreta só usando o meu corpo, eu nem precisei pular, agora eu acho que eu posso virar algum alien bem rápido pra poder jogar Crazy Run, deixa eu ver aqui o que que nós temos... Aham! E não é que deu certo mesmo? Dá uma olhada só, eu sou o XLR8, o alien mais rápido de todo o Ben 10, ele vai simplesmente correndo nos lugares e voando assim, porque ele é muito veloz, nossa, tá, com certeza isso é um baita poder pra gente usar na Crazy Run, então vamos jogar o PKXD como os aliens do Ben 10, sério galera, eu tô muito animado, isso parece muito legal. Já pensou a reação dos meus amigos quando verem que eu tenho um super Omnitrix e consigo virar todos os aliens do Ben 10, dá pra eu virar muito mais aliens galera, tipo assim, vamos tentar lembrar que aliens tem no Ben 10, me ajudem comentando que outros aliens o Ben 10 tem galera, mas é o Ben 10 normal, não o Ben 10 mil, porque o Ben 10 mil tem aliens quase infinitos, e olha a velocidade que eu consigo passar na Crazy Run, eu basicamente dou um pulo, olha isso, olha, mano, eu tô até bugado porque, olha isso, com dois pulos eu já passo tudo e olha só que legal, mano, isso é muito, muito top, vou até passar por aqui ó, não vou nem pegar atalho porque a gente não precisa de atalho, a gente só pode ir só correndo e vrum, 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 beleza, 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 comenta aí embaixo galera, que outros aliens o Ben 10 tem? porque eu posso virar qualquer alien do Ben 10, gente, posso virar a besta, o diamante, nossa, se eu virar o diamante eu vou ficar indestrutível, mas já acabou o poder, olha lá, na fotinha da Torx LR8, eu fiz em 35 segundos, eu sou muito veloz, ainda bem que o poder do Mitrix foi acabar depois que a corrida já tinha finalizado, porque senão eu ia perder, mas que legal que eu não perdi, né galera? Agora, vamos virar um outro alien pra jogar agora algum outro minigame, exatamente, que minigame que a gente pode jogar? Eu acho que a gente vai jogar agora a entrega da pizza, e pra entregar a pizza, o alien mais legal que eu posso virar, deixa eu ver quem nós temos aqui, só um instante, aham, com certeza o chama, porque aí a pizza dos nossos clientes vai chegar sempre quentinha, aham, gostaram dessa? Então vamos lá entregar pizzas agora, não, pera aí, eu peguei na verdade uma pizza pra eu comer, tá, tudo bem, pelo menos essa vai vir quentinha, vamos entregar pizzas para os nossos clientes agora mesmo, ele está lá do outro lado da ilha, então é melhor a gente ir voando, na verdade ele não estava tão do outro lado, ele estava por aqui, olha só, cadê você clientezinho? Ah, você está aqui, você quer uma pizza? Beleza, uma pizza quentinha saindo no capricho, é, eu sei que está muito quente, mas é melhor assim, melhor quente do que frio, né galera? E o lado bom do chama, é que a gente ainda pode entregar pizzas voando, porque ele com o poder de chama dele, ele sai voando por todos os lugares, então ele entrega uma pizza quentinha mesmo à noite, olha só que legal! Ah, eu amei esse Omnitrix, mas eu não tenho como tirar ele do meu braço galera, e eu queria guardar segredo, eu não quero que todo mundo saiba que eu tenho um Omnitrix no PKXD, então eu vou dar um jeito de tentar tirar o Omnitrix do meu braço e escondê-lo, até porque o Vilgax pode querer estar atrás desse Omnitrix, se ele caiu no universo do PKXD, é porque o Vilgax também está atrás dele, então agora, melhor eu me esconder na minha base secreta, então, se você gostou desse vídeo, não esquece de enviar para os seus amigos e mostrar para aqueles amigos que gostam do Ben 10, é só enviar para eles, porque agora eu vou me esconder! Obrigado! Obrigado! Obrigado!